Olá, está começando mais um Sobretudo e o programa de hoje está diferente. Pois é, Aline, nós estamos de cenário novo e hoje vamos receber as arquitetas responsáveis por essa mudança, a Flora Oliveira e a Senilda Lopes. E juntos vamos entender melhor esse universo que é a arquitetura. É isso aí, no segundo bloco a gente fala sobre sexo, com a sexóloga Yara Nardia. Nós vamos ter muitas dúvidas, hein? Fica ligado. E ainda tem o quadro Desafio 90. Não é que o Tiago saiu da academia e foi fazer atividade ao ar livre? Vamos saber como ele enfrentou esse desafio? Não sai daí, porque o Sobretudo está no ar. O Sobretudo está de cara nova. Olha que beleza de cenário, gente. Olha essas cores e esses móveis. Olha esse design. Lindo, não é? E é claro que a gente não ia deixar de trazer as responsáveis por essa beleza de casa nova para conversar com a gente. As arquitetas Flora Oliveira e Senilda Lopes, sejam bem-vindas. E olha, parabéns pelo trabalho lindo. A gente está muito feliz nessa casa nova, né, gente? Nossa, você não tem noção. Você foi pobre e não me lembro. E assim, a gente quer, obviamente, trazer tudo isso para você que está em casa, que nos prestigia toda semana. E claro, trazer esse aconchego, né? Sala de casa, conversa boa. É verdade, é verdade. Como é que nasceu a ideia desse ambiente tão bacana, tão, assim, moderno e, assim, ao mesmo tempo aconchegante, né, Wagner? Eu gosto demais. Conta aí para a gente, meninas. É, vamos lá. Primeiro, a gente queria, não só nesse projeto, em todos os projetos da gente, a gente quer atender, suprir as necessidades de quem vai usar. Então, assim, vocês sempre estão recebendo e queriam receber mais, mais, tem mais convidados. Então, a gente deu espaço para isso. Criou vários elementos para ficar mais convidativo para o público de casa. Os revestimentos, a gente fez questão de usar tudo que tinha de mais moderno para... E compor isso de forma legal. Usando, a gente vai poder falar muito, muita coisa nesse bloco de cores, de tendências. Deixa eu interromper aqui um momentinho, que eu estou vendo também tem uns puffs super modernos aqui. Caso venha mais gente, né? Dá para falar do mar. Tem que sentar, olha. Tem que sentar. Essa pegada moderna de vocês, está sempre presente no trabalho? Está sim. Agora, assim, a gente vai de acordo com o estilo do cliente, né? Tem cliente que pede algo mais moderno, tem cliente que pede algo mais clássico, mas o moderno sempre está presente, que não tem como a gente fazer um ambiente totalmente clássico, porque não estamos nos dias atuais, né? Não tem como... Mas esses puffs realmente sempre... Sempre estão presentes, né? É esse estilo, né? Esse estilo de 3D, que pode estar remetido no puff, pode estar remetido no revestimento, pode estar remetido em uma arte, então sempre está bem presente. Muito bacana. É verdade. E além também desses puffs, né? Tem essas cadeiras aí super modernas também. E esse sofazão aqui, né, Aline? A Eber, você está muito orgulhosa da gente. É verdade, o sofá da Eber. Olha só, super aconchegante e dá realmente para trazer muita gente para o Sobretudo, viu? E você pode deixar o seu nome aí na lista, se quiser, porque realmente é muito aconchegante. Estamos nos sentindo na sala de casa, né, Aline? Na sala da sua casa aí, que está nos assistindo agora. E olha, meninas, agora a gente tem perguntas da internet. Coloca aí, produção, para a gente ver. Olha, o Ricardo Lima, ele pergunta. Sou pioneiro no gesso 3D em Pernambuco. Eu gostaria de saber a opinião delas sobre esse novo trabalho. É, o 3D está super em alta, super, super em alta. O gesso é uma ótima opção, porque assim, a gente tem revestimentos com preço, um valor... Bem elevado. Bem elevado. O gesso vem para baratear isso e dá o mesmo efeito, assim, um efeito muito bom. O Michael Douglas Bass, ele pergunta. Sabe-se que cada vez mais cresce a divulgação de ambientação, arquitetura econômica. Mas muitas das dicas parecem surreais pelos locais que nós encontramos. Visto isso, quais as dicas mais atuais que elas poderiam nos dar de decoração econômica e fáceis de fazer? Eu gostei da pergunta, não é? Vai, vamos aprender agora. É bem interessante, porque assim, a arquitetura... Muita gente conhece assim, ah, arquitetura só pode fazer quem é rico, que tem muito dinheiro. Então, isso não é verdade. Acima de tudo, tem que ter um bom gosto. Nós podemos entrar, chegar em uma loja com preço mais acessível e usando bom gosto, ver elementos que dá para decorar a casa, os móveis, um preço bem em conta e você sabendo usar e sabendo fazer uma composição legal. E até porque, assim, essa demanda, o cliente vai lá e diz, olha, eu tenho X para gastar em determinado ambiente e vocês trabalham em cima disso. Exatamente, porque assim, tem como você fazer um bom ambiente, um ambiente bacana, elegante e um preço bom. Que bom. Não é só ligado assim, só tem que ser caro. Que bom. Dá para todo mundo. Vamos lá, né? O negócio tem bom gosto. E olha, a Cícera Maria pergunta, a minha dúvida é sobre a sala. Eu gosto muito da sala e não gosto de misturar as cores para não ficar muito chamativo e não deixar a visita indecisa para onde olhar. E gosto de ter sempre um arranjo de orquídea. Olha a nossa orquídea aqui. Ela está certa ou não? Eu acho que já está, né? Porque a orquídea está aqui do lado da gente. É, vamos acrescentar um pouquinho. Ela está certa em usar orquídea. O povo realmente tem medo de usar cores. Mas não é a gente se privar das cores. Ah, para não errar, coloca o branco em tudo, coloca bege no bege. Não é assim. Vamos saber dosar as cores. Vamos ver, dar uma olhadinha. A gente não vai poder falar muito. Porque fica monótono, né? De cada, do que usar com o quê? Cada cor. Mas assim, vamos ver as cores complementares. Vamos ver, assim, se você já tem um sofá azul, a gente não vai usar tudo demais. Então, vê a composição daqui do cenário mesmo, como ficou legal. A base toda cinza com o sofá azul. Certo que está no vídeo, mas a gente tem que saber dosar essas cores. Porque assim, o bege por si só, se você botar tudo bege, tudo branco, cansa também. Não é só as cores de imagem que cansam. Olha, Flora, o assunto está muito legal. Mas a Lini tem uma dica muito bacana para a gente. da hipnose. Conta para a gente, Aline, o que a hipnose trouxe essa semana para o Sobretudo? E chegou aquele momento de falar de moda. E quando a gente pensa, lembra da hipnose. Lá a gente encontra uma grande variedade de acessórios. Principalmente neste fim de ano. Quer presentear a sua amiga que ama joias e acessórios? Passa na hipnose. Toda semana tem novidade na loja. Olha só essa pulseira. Cheia de detalhes que fazem a diferença no seu look de fim de ano. E o dourado está super em alta, hein? Pois é. A loja de Caruaru fica na rua, 15 de novembro. Passa lá e aproveita. Muito bacana as dicas da hipnose, viu, Aline? Flora, eu estava pensando aqui. Esse piso, ele foi colocado rapidinho. Então, isso é muito bacana para quem quer fazer uma mudança em casa, né? Tem uma empresa, tem uma casa, quer mudar rápido, vai receber alguém. Foram seis horas para esse piso ficar pronto, não foi isso? É, muito rapidinho. É uma mudança de cenário imediata na sua casa. Porque, assim, a gente aqui para o cenário, a gente escolheu essa tonalidade clara. Mas, assim, tem uma infinidade de opções para a gente escolher na casa. O piso, quem entrou como parceiro foi a PESILAR, que ele vende e já aplica esse piso na sua casa. E deu todo esse efeito que a gente... o efeito esperado para o programa. E as amarrações são feitas do lado, né? Nesse caso, desse daqui, é o laminado, é o catexto, que é o colado. Mas existem tipos, se você não quiser colar, por exemplo, para um escritório alugado, por exemplo, tem pisos de encaixe, que você, assim, na medida que você saiu daquele ambiente ali, não, você vai devolver o ponto, você pode levar aquele ponto. Levar o piso com o piso. E aí, você não perde o chão, é isso? Sim, e é o ideal. A gente vai ter que ver qual é o uso. Por exemplo, a gente vai ter o... vai querer saber o que o cliente quer investir. Então, a gente vai ver se a melhor opção para cada casa, apartamento, se vai ser o colado, se vai ser o de encaixe, se é de clique, qual é o perfil ideal. Muito bacana. Ideal para quem mora em apartamento, né? Porque questão de barulho, questão dos transtornos de quebra-quebra, isso já ajuda bastante. Mas eu acho que para todo mundo, né? A obra sempre é um dor de cabeça, né? Exatamente, e tem a questão acústica também. E você achou uma solução dessa. E a gente tem a questão acústica também, do piso. Vamos falar sobre os trabalhos de vocês? Vamos lá? Coloca aí na nossa tela umas fotos do trabalho das meninas, eu vou mostrar aqui para elas. Olha que linda essa cozinha. Fala para a gente sobre essa cozinha, Flora. Bem, essa cozinha, eu não posso falar da cozinha sem falar de toda a casa. Porque essa casa foi um prazer trabalhar nela. E a ordem dessa casa era a integração total. Então, a gente tem sala de estar, sala de jantar, a cozinha. O dono dessa casa, ele gosta de receber, gosta de cozinhar. Então, assim, tudo foi pensado para a cozinha ser uma grande festa. Porque ali está todo mundo integrado. Você não está trabalhando na cozinha, você está... É uma pegada bem americana, né? E é uma tendência agora, né? Exatamente. As pessoas querem isso, né? Todo mundo se juntar na cozinha, né? De ser agradável. Você não quer trabalhar, você não quer a mulher ficar lá na cozinha. Você quer ver eu trazer isso para a parte social da casa. A cozinha não é mais área de serviço. A cozinha é social agora, né? Muito bom. Vamos à próxima foto que eu achei muito interessante. Parece-me um apartamento pequeno, mas que foi bem adequado aqui os móveis e ficou muito bacana. Exatamente. Esse apartamento se trata de um casal jovem, que quando eles contrataram a gente, eles pediram, assim, criar algo que parecesse com a carinha deles. Criar algo que é tanto que a gente usou a base neutra, mas usamos as cores, que é das coisas que... É a poltrona que tem cor, né? Exatamente. As alufadas. Foi justamente o estilo do casal, porque eles pediram exatamente isso. Muito bom. Tem outras fotos aí também, né? Tem uma foto agora, mostra aí para a gente analisar. Nossa, olha que linda. Que linda essa casa. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa. Essa casa foi... Centrada. Mesclar ela com esse jogo de coberta, usar a telha, a laje, tá vendo a parte reta com essa parte inclinada. Volto até para a parte que eu disse que dos contrastes que a gente gostava de fazer e saber dosar. Então, assim, não ficou nada exagerado. A gente usou a laje na medida, tá? Mas está se destacando a coberta também em telhas. Então, assim, tem clientes que chegam, que conhecem um outro trabalho, não conhecem todos os trabalhos da gente. Ah, mas vocês só constroem, só projetam com telhas? Não, a gente vai ver o perfil do cliente, o que o cliente vai se satisfazer mais. Quanto tempo dura, assim, em média um projeto? Desde a projeção da ideia, vamos desenhar, vamos discutir, até o cliente entrar na casa? Olha, isso vai variar. É uma pergunta bem difícil de responder. Mas vamos colocar que eu contratei vocês do zero, certo? Eu quero, vamos construir a minha casa desde o desenho, da minha ideia. Desde que ele era exigente, ele ia dar para fazer vocês dois, três, nove. Não, não, não. Não, não, não. Troca isso. A princípio, a princípio, sempre a gente dá uns 15 dias para o estudo preliminar, aí vamos apresentar o cliente. Ele aprovando de cara, aí, porque isso nunca acontece. Que não é quase. Aí, geralmente, aí precisamos de mais 30 dias úteis para preparar todo o projeto executivo para começar a obra. Mas isso não acontece porque tem um tempo. A gente mostra o anteprojeto, aí vamos mudar um pouquinho. Pois é, vamos à próxima, que eu achei linda essa. Tem mais uma foto ali. Cadê qual é? Olha que projeto lindo. Nossa senhora. Conta para a gente um pouquinho sobre ele. Esse cliente é o mesmo da cozinha anterior. Ele tem muito bom gosto, essa pessoa, viu? Para vocês verem o que realmente é a parte da gastronomia, do lazer. É forte para ele, né? Tem que estudar o que cada cliente quer. E então, ó, a modernidade... Aquilo ali é uma geladeira, meu bem? É uma geladeira. Eu morava na geladeira mesmo. Eu morava na geladeira. É uma geladeira. E lá atrás... Tem uma lareira. É tão chique que eu não consigo falar... Não é uma lareira. É, não. É o que? É uma nova roupagem para churrasqueira. É uma churrasqueira gourmet. Meu Deus, aqui na churrasqueira... Nossa! Isso também, porque a casa... Ela está vestida diferente. Então, não vai rolar pagode, então. A churrasqueira da cama... Nesse caso, foi usado o 3D, né? Nesse caso, da churrasqueira. Porque pelo ambiente, não combinava os tijolinhos, que geralmente é o que se usa nas churrasqueiras tradicionais. É porque faz sentido. Agora, pensando o que tinha a ver uma lareira dentro de uma cozinha. É verdade. Eu acho que é porque é Natal, tal. É o clima do frio. É a emoção do cenário novo. E olha, meninas, mais uma vez eu estive lá na Sérgio's. E eu vi cada sapato fantástico. O que vai combinar muito com o nosso cenário novo, né? Vamos ver aí a dica da Sérgio's dessa semana. Olha, pessoal, aqui na Sérgio's não tem só sapato, não, viu? Tem bolsas, mochilas, carteiras, cintos. E tudo feito com couro legítimo e com certificado de garantia. A Sérgio's é a única loja especializada em calçados e acessórios masculinos aqui em Caruaru. E ela fica no terceiro piso do Shopping Difusora. E, claro, nós estamos esperando a sua visita. Olha, muito bacana as dicas da Sérgio's, viu? Cada semana que eu vou, eu me empolgo mais e sempre saio com um par de sapatos de lá, viu? E eu queria agradecer também aos nossos parceiros, né? Que estiveram com a gente, que estão com a gente a partir de hoje, né? Com o cenário maravilhoso. A eBay Móveis Planejados, nossos queridos amigos. Irailson e Iranilson, que são fantásticos. A Persilar também, né? Que esteve aqui com a gente, que está com a gente a partir de hoje. Rocha Compensados, que são fantásticos. E eu quero agradecer muito a presença de vocês duas. Agradecer o carinho que vocês tiveram pelo nosso cenário. E saber que a casa agora é de vocês também, né? Cada sábado está aqui a assinatura de vocês. Para muita gente ver em casa. E nós agradecemos e ficamos felizes com o resultado do nosso trabalho. E da satisfação que foi de trabalhar aqui com vocês também. Que coisa boa. E é uma felicidade, né? Para você. Ah, com certeza. De saber que mais um trabalho. Ficaram satisfeitos. E espero que vocês de casa também gostem. Tenha certeza que eles vão adorar, gente. E no próximo bloco a gente recebe a sexóloga Yara Nádia. Vamos tirar dúvidas e você matar muitas curiosidades. E também tem o quadro Desafio 90. Tiago teve, com certeza, um treino muito diferente essa semana. Não sai daí. O Sobretudo volta já já. Estamos de volta com o Sobretudo e a gente muda o assunto para falar sobre sexo. Isso mesmo que você está ouvindo aqui com a gente. A gente convidou e tem muito prazer em recebê-la. Galera, que é natural de Brasília. A Yara Nádia. Eu já tive o prazer de entrevistar em outras oportunidades. Que bom tê-la conosco pela primeira vez no Sobretudo. Nossa, é um orgulho voltar para Caruaru, porque é uma cidade maravilhosa, né? Amei trabalhar aqui, dar os cursos, workshop, né? Aqui é muito bom. As pessoas gostam de conversar sobre a sexualidade. Isso eu acho coisa muito importante, né? E, Aira, como é que começou essa tua fascinação pelo sexo em relação a ensinar outras pessoas? Como é que surgiu isso? Fracasso. Meu primeiro relacionamento. Nossa. Eu fui casada há 10 anos. Normalmente as mulheres caem na rotina, infelizmente. E eu fui uma delas. E por ele ter me traído muito, 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 eu resolvi estudar sobre a sensualidade e sexualidade. Agora, em si, as mulheres são poderosas e não precisam trair. Você já pegou algum caso difícil de tratar alguém que você tenha dito, poxa, não vou conseguir, mas acabou transformando a pessoa em uma experta no assunto? É, normalmente elas, as mulheres, elas vêm muito com a dependência afetiva, né? Elas costumam endeusar o homem. Colocam o homem acima dela. Isso acontece muito em consultório. Mas, graças a Deus, já consegui reverter o quadro. Assim, tem muitas vezes que eu penso, ai, não tem jeito. Aí eu olho pra ela e falo assim, olha pra mim, eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que a Yara Nardia. Se eu conseguir, você vai conseguir. Porque a primeira regra, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Você precisa trabalhar a sua autoestima, porque a autoestima é tudo. Porque até porque uma mulher de autoestima, ela tem uma confiança que ela se garante, né? É, olha... Ela consegue, assim, dizer a que veio e impor muitas vezes as suas vontades, né Nardia? Olha, eu falo o seguinte, as pessoas falam assim, ah, Nardia, quantos anos você tem? Eu não tenho problema nenhum pra falar a minha idade. Eu tenho 49 anos, um filho de 22 anos e as pessoas falam assim, ah, qual o seu segredo? Você é uma mulher tão linda, tão clássica, tão sensual. Eu falo, o segredo é autoestima, é amor próprio. Porque é a base de tudo, não adianta. Porque você quer derrubar uma mulher, eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus workshops, é uma calça jeans. Aquela calça jeans que ela vai experimentar de manhã e ela não fecha, acabou. Acabou a vida dessa pessoa. E por incrível que pareça, os homens sabem desse segredo e atacam a mulher. Aí destrói, infelizmente. Então eu acho que a autoestima é um sucesso. Porque se a pessoa não tem a autoestima, ela não vai ser bem sucedida no sexo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, um tanto polêmica. Eu estou em pequeno grupo aqui, pequeno número, não me batam. Eu quero saber o seguinte, sexo tem a ver com amor, amor tem a ver com sexo. Já dizia a Rita Lee, na música dela. Yara, é preciso amar pra fazer sexo? Porque nós homens conseguimos fazer sexo sem problema algum, sem amar ninguém. Já as mulheres, elas têm toda uma história de querer amar, de paixão, tatatá. Olha, o Wagner, ele é polêmico. Tinha que ser essa pergunta. Olha só, infelizmente, vamos falar assim, um homem faz sexo e a mulher faz amor. Lá em Brasília mesmo, eu dou muita entrevista, eles querem explicar. Yara, por que as mulheres não fazem sexo? Ué, simples, nós somos 80% sensibilidade. E vocês homens, só é 10%. Então, ela não consegue separar, não consegue dividir. Eu sempre falo no consultório, vamos ter equilíbrio, mas elas não conseguem. Elas têm muito sentimento. Vamos às perguntas da internet, porque sorveram perguntas. O Cimere Passos, ela pergunta. A minha amiga mandou perguntar, se idosas, três pontinhos, kkkk, ela quer saber se existe sexo na terceira idade, existe? Existe, claro que existe. A minha paciente em Brasília, mais velha, tem 74 anos. Nossa, como é que foi a história? Ela chegou lá, se queixando do quê? Claro que pode. Não, ela foi lá, se queixando que o marido tinha perdido a libido. Não ela, né? Não ela. Não ela, não ela. Ela estava de boa na história. Ela estava de boa, estava de boa, por incrível que pareça. Eles faziam sexo, assim, a cada três meses. Depois do tratamento, duas vezes no mês, o sexo. Para a idade, ela com 74, ele com 86, tá bom. Tá bom, né? É, relativamente bom. Qual é a média, então? Já que ela com 74, se perguntaram ela sobre a média, né? 86. Olha, depende. É muito relativo, né? É muito relativo, gente. Olha, na internet mesmo, uma senhora entrou, não sei se vocês viram isso, ela tem 85 anos, falando que até hoje ela sente muito tesão, muita vontade. Certo? Ela fala assim, se passa um homem novinho, ela quer correr atrás. Eita! É mais lindo, 85 anos. Eu tive uma dúvida. É muito comum, por exemplo, os homens, ter aquela ideia de que, tá, eu vou passar o dia todo chateado, mas de noite eu vou fazer um carinho e tal. Aí não rola. Porque, né, não dá, meu bem, você tem que agradar. Olha assim, homens, de cada um, essas deliminares, esse carinho, faz toda a diferença no sexo, né? O erro de vocês, na verdade, os homens têm vários erros. Homem de caroaduras, estarei aqui fazendo o shopping pra vocês, pra essa questão. Só pros homens, né? É, acho que vai ser dia 13 pras mulheres. Isso. 13 pras mulheres e 14 pras homens. É, 13 pras mulheres e 14 pras homens. Olha aí, aproveita. Olha só, o que ela falou está correto. Vocês não fazem nada pra trabalhar a mulher durante o dia. Nada. Nada. O que vocês fazem? Nada. Não fazem a ligação romântica, não mandam a mensagem, vai estimulá-la. Aí, à noite, vocês querem fazer sexo. Como assim? Nós somos sugão a lenha. Hã? E o homem é gasto. Isso, às vezes chega e a mulher já está dormindo. Isso. Mas por quê? Porque você, normalmente, vocês não trabalham. Tem que trabalhar, pelo menos, são cinco sentidos, pelo menos dois durante o dia, né? E o que você está falando é correto. Você pode ter certeza, Wagner, que se vocês, homens, fazem isso, ela vai querer fazer sexo com vocês. Com certeza. O pessoal fala assim, Yara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, minha mulher sempre sente dor de cabeça. E aí? A desculpa clássica, né? Aí escuta, não escuta. Aí eu falo assim, tá, e aí? Continua. E aí, a culpa é da mulher? Não, é sua. Você não trabalhou? Ela vai dar desculpa. Você ganhou na rotina? Ela fala assim, todo dia ter esse cara horroroso na cama? Ela vai dar desculpa, tá com dor de cabeça. Sempre que a gente fala sobre sexo, a gente sempre atribui os problemas ao homem. Ele não estimula, como vocês estão falando aqui, ele não faz, ele não faz, ele não faz. E do outro lado também, como é que a mulher pode estimular o homem? Inovar. Eu falo o seguinte, que a mulher é a base, nós somos o pescoço. Isso já fala na Bíblia, né? Então ela tem o poder de inovar e de sedução. Então, eu sempre falo pra minhas meninas que ela precisa tirar o relacionamento da rotina. Então, na verdade, o homem é estimulado pela mulher. Se você faz, é porque eu fiz primeiro. Entendeu? Então eu sempre falo, cuidado, ela está sempre fazendo coisas diferentes. Porque o que destrói relacionamento é a rotina. E isso acaba demais. Então, se ela faz, você faz também. Então, ela fala, primeiro, relacionamento pra dar certo. Diálogo. Fundamental, né? Se eu não tenho diálogo, eu vou fazer sexo assim, muda? Hum, 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 hum. Desculpa, gente. Eu sou muito espontânea. Já vi muito isso. Eu sou muito espontânea, desculpa. Deita na cama, abre os braços, parece que morreu. Olha, eu sei o que é, Wagner. Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, né? Você vai lá super empolgada, achando que vai ser massa, que vai ser show. A pessoa chegou lá, morreu. Isso. E você dança o maracatu e nada acontece. Nada pra reaventar. Pra falar a verdade, eu falo de sexo como se estivesse bebendo um copo com água. Porque eu acho que sexo, a maldade está no coração e aqui. Eu sou uma pessoa que não tem maldade. Eu falo que sexo é saúde, é felicidade. Que nos fez estar vivos. É verdade, todo mundo faz. É, inclusive, ninguém veio da cegonha, né? Papai e mamãe fizeram amor e vocês estão aí, filhos lindos, né? Pois é. Mas, como você falou, acontece realmente, a pessoa está lá no ato sexual e não fala nem no ato sexual. Imagina no dia a dia. Eu sempre falo, olha, minhas lindas, primeira coisa, quando o homem chega em casa, as mulheres falam muito. O homem fica lá. Ele concorda com tudo. Mas ele não ouviu. Ela precisa dar uns 30, 40 minutos para um homem. Depois que ele chega em casa. Aí depois ela começa a falar. Aí ele vai prestar atenção. Entendeu? Porque ele não consegue assimilar. Porque ela fala demais. Você está entendendo? Então, a mesma coisa é o homem. Se ela consegue fazer isso, dar esse tempo, ele vai dar toda atenção para ela e vai escutá-la. Aí também tem um diálogo. Aí o negócio vai funcionar. coloca o seu homem na sua frente e fala assim, amor, eu vou te escutar. Ah, oi? Oi? O que foi isso? Você está com algum problema? Trocaram as coisas? Não tem problema. Você está com algum problema? É, porque normalmente ele vai ficar... Ele vai ser surpreendido. É o que precisa. É verdade. Então, escuta, mulheres de Caruaru, escuta os seus homens. Aí depois, conte a sua história, meu amor. Ela tem que saber conversar. Porque quando ela é muito poderosa, que ela põe aqui, ele dá tudo. Celular, passagem de primeira classe, Ferrari, Azira, sei lá, faz qualquer carro. Você está entendendo? Ela vai ganhar. Mas para isso ela precisa o seguinte, aprender a miar. Eu sempre falo que as esposas, namoradas e noivas, elas caem na rotina e elas latem. Uou! Agora a amante Mia. Miau! Miau! Acabou. O homem faz tudo. E é exatamente isso que você faz no namoro, né? Para conquistar e tal. E depois não pode perder, meu bem. Depois tem que continuar miando. É, tem que continuar. É, peraí, peraí. Nós estávamos conversando aqui com o rapaz ali, o camarame, é isso? Aham, é isso mesmo. Ele mexeu no celular na hora. É, isso. Ele falou assim, Aro, por que que as mulheres, elas começam o relacionamento de um jeito e quando casa, muda tudo? É o que eu falo nas palestras, por que que elas mudam? Eu falo, por que que vocês mudam? Continua mesmo mulher com mais experiência. Não pode fazer isso, porque a mulher é a base, ela tem um poder. Então, ela tem que correr para inovar. Conversa com o homem, devido ao machismo, né? Aí vem tudo, vem aquela bola de neve, né? Ok. Vamos dar só um tempinho na nossa conversa, que está muito show. Muito bacana. Muito interessante. Estou bobo aqui com as informações. E vamos agora para mais um filme da Bicley. Final de ano chegando, então é sempre bom presentear e ser presenteado, né? Então, confere aí as dicas da Bicley. Roda aí. Não existe época mais apropriada para renovar tudo que o fim de ano. Então, comece pelo guarda-roupa. Confira as novidades da Bicley para você. Camisas básicas R$ 25,00. Camisa Longline R$ 39,90. Camisa Dual Shirt R$ 36,00. Essas e muitas outras ofertas para presentear todo mundo nesse fim de ano. Você encontra nas lojas Bicley. Na Fábrica da Moda, em Caruaru, Moda Center, Santa Cruz e Toritama. E olha, pessoal, tem sempre uma Bicley perto de você. Tem um aí em Santa Cruz, no Moda Center. Tem um aqui em Caruaru, no Fábrica da Moda. E agora também tem Bicley em Toritama. Todo mundo adora ganhar presente da Bicley. Então, está com dúvidas aí no Amigo Secreto? Passa na Bicley e resolve. Uma grande opção, então, para você aproveitar nesse fim de ano. Mas, gente, chegou a hora da gente acompanhar mais uma semana do Thiago Lagos. E, desta vez, gente, ele foi treinar em uma quadra de areia. O personal Manfred Alencar não está aliviando nessas últimas semanas, hein? Vamos ver como é que foi o treino dele no desafio desta semana. No episódio anterior... Perfeito, galera. Sobe e desce. É isso aí. Isso. Não para. Não para. Isso. Isso. Não para não. Não para não. Não para não. Boa. Boa, 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 boa. Boa. O treino desta semana foi em uma quadra de areia. O educador físico Manfred Alencar explica para a gente o porquê. Bom, galera, o treino de Thiago de hoje será na caixa de areia. Aqui ele vai ter uma estabilidade maior e vai aumentar a intensidade do treino dele. Como ele vai estar descalço, a gente vai estimular os próprios setores do pé dele e estimular contrações musculares que ele não está acostumado a ter no dia a dia, por ele treinar de tênis. Então isso vai ser uma das diferenças. Também aqui, como na areia fofa, ele vai precisar de uma estabilidade maior de tornozeiro, uma estabilidade maior de quadril, estabilidade de joelho. Isso também vai dificultar ainda mais um pouco o treino do Thiago. Vai ser um circuito na areia fofa que, quando ele tiver que correr e se deslocar na areia fofa, ele vai exigir mais força neuromuscular por conta da propulsão do pé, para ele tirar o pé de dentro da areia. Isso vai ser um treino de força, um treino de resistência e força para ele conseguir executar as tarefas de hoje. Thiago passou por diversas estações de treino e mostrou que, a cada dia, o cardio está cada vez melhor. A ideia da primeira estação é esse trabalho de potência, esse trabalho de explosão. Você vai dar uma arrancada explosiva para lá, até o outro cônico. Beleza? Prepara? Foi! A segunda estação do Thiago é esse deslocamento lateral com o skip lateral. A gente vai trabalhar com essa coordenação motora fina e essa propulsão do teu pé na areia. Tá certo? Prepara? Foi! Volta! Isso, beleza. Beleza? Essa terceira estação a gente vai trabalhar, você vai trabalhar deslocamento lateral. Vai trabalhar lateralidade noção de espaço e tempo. Beleza? Mais rápido possível. Prepara? Foi! Isso, vem, vem. Tiago, nessa quarta estação a gente vai fazer um skip alto correndo com obstáculos. Pra quê? Trabalhar essa coordenação e noção de tempo e espaço ainda. Beleza? Prepara? Foi! Leva a poxa, leva a poxa. Bom, Tiago, aí a gente vai fazer um multiarticular, um agachamento. É um exercício que a gente vai trabalhar estabilização no tornozeiro, joelho e quadril. Exercício completo. Então, com o kettlebell, a gente vai pegar e vai fazer três agachamentos, tá certo? Olha a postura. Quadril atrás, flexão no joelho um pouquinho. Isso, voltou. Perfeito. Uma, beleza. Duas, três. Ótimo. Tiago, aqui na sexta estação, é a escada de agilidade. Ainda trabalhando com a organização motora fina, tu vai entrar e vai sair do quadrado. Trabalhando nessa velocidade e agilidade. Beleza? Prepara? Foi! Isso, vai já, vai já, vai já. Trabalha esse deslocamento, trabalha esse deslocamento. Isso, isso, isso. Beleza. Segunda vez que a gente está saindo com ele para treinar externo. A primeira vez lá no Parque Severino, no Montenegro, ele conseguiu ter um bom desempenho, mas agora aqui ele superou as expectativas. Ele superou o que eu imaginava. Eu pensava que ele ia cansar mais, pensava que ele ia ter um decréscimo maior, mas não. Ele está indo e está surpreendendo. Bem, pessoal, mais um treino realizado aqui no Desafio 90. O segundo treino realizado fora da academia, um treino bem pesado hoje, que foi com a areia fofa, onde dificulta os movimentos, mas estou muito feliz. Cansei um pouco, mas consegui fazer todo o circuito. Estou evoluindo muito, a perda de peso já está bem visível, vocês estão acompanhando. E só tenho a agradecer essa oportunidade que foi me dada. Eu agarrei com as duas mãos o meu corpo, agarrei com unhas e dentes. como diz o ditado popular. É isso aí, Thiago. Falta pouco. Marca, 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 vou ter, vou marcar. Não para, não para, não para, não para. Desculpa. Isso, precisa, vai. Boa, Thiago, boa, Thiago. Corre na peraquilo, vem, 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 vem. Corre na peraquilo, vem. E olha o treino de hoje do Thiago, foi puxado, viu? Puxado, com certeza. Chegando o final, né? Tem que perder os quilinhos aí que estão faltando para chegar ao fim do desafio. Mas ele está muito bem. Muito focado, continua. Estou muito feliz, sabe? Porque ele consegue motivar, estimular as pessoas em casa a mudarem de vida. Isso é muito bacana. Nádia, para quem quer mudar de vida também, na vida sexual, você vai estar aqui em Caruaru, não é isso? Vou estar aqui dia 13 de dezembro, uma palestra para mulheres e dia 14 para os homens, né? Vai ser um workshop, um dia para elas e um dia para eles. Como é que a gente faz para achar e para te encontrar, para poder marcar a presença na palestra? Olha só, vou dar o número do meu empresário, né? É 81-999-74-5486. Então, só ligar para esse número? Só ligar e vai falar com ele para conseguir os ingressos, né? Para comprar. Agora, o mais interessante, Wagner, é que eu acho que as pessoas têm que cuidar da família. Lá em Brasília, eu sou conhecido como Cupido, né? Então, esse trabalho, essa palestra, realmente é fazer a base. Você ajuda e tudo fica certinho. Esse é o meu objetivo aqui na cidade de vocês. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. A família, né? Com toda certeza. Com toda certeza. E a gente se despede. Eu queria ficar mais um pouquinho aqui no Zopa. Ah, legal. O Zopa. Minha cadeira. Meu Puff 3D. É tudo meu. É tudo meu. Tudo meu. Muito obrigada por transmitir todo o conhecimento. Acho que é tão importante para a gente, né? E fica o convite, porque sábado a gente está de volta, né, Nayara? Com certeza, né? Trazendo mais um assunto bem legal para você. E continua nos seguindo na rede social, hein? Se você não segue a gente ainda, vai lá. Instagram, arroba, programa Sobretudo. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.